E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje não é um daqueles grandes dias, mas a gente aqui do canal, eu, o Fábio, se sente aqui realmente sensibilizado com a passagem do Kodansha Shigeto Yamazaki. A gente gostaria aqui de deixar os nossos sentimentos a toda a família Yamazaki. E o Fábio também elaborou aqui um textinho em homenagem a ele, para falar um pouquinho, rapidamente, da importância desse grande samurai que o Brasil teve. Então, não é um dia de alegria, mas a gente quer falar aqui do legado. Também gostaria de dizer que nosso canal faz um trabalho bacana com esses mestres, seis, seis. Então, tem aqui, a gente fez aqui, nesse ano passado, uma grande entrevista com a família Yamazaki, inclusive com o seis, seis. Fábio. É isso aí, Sandro. Nossos Sentimentos à Família Yamazaki, que tem um histórico muito importante para o judô e também para o jiu-jitsu brasileiro. Eu fiz aqui, rapidamente, algumas... Eu queria falar alguns pontos do Kodansha, né? Shigeto Yamazaki, que teve uma grande carreira aí no judô. Ele faleceu hoje, então, aos 88 anos, né? Ele faleceu em São Paulo. Ele é nascido em 12 de junho de 1932, na cidade de Lins, que é no interior de São Paulo. E mudou, quando criança, ainda para Tremembé, onde ele teve o primeiro contato com o judô aqui no Brasil. Foi com um sensei chamado Matsuoka, que eram os senseis que davam aula nas comunidades japonesas, né? Que tinham no interior de São Paulo aqui. Em 1940, aos 8 anos, ele mudou para São Paulo e passou a ter aula com o sensei Katsumata, ali na região da Saúde, ali em Vila Mariana, ali perto da Luiz Lóis, quem é de São Paulo conhece. E depois ele teve e passou, então, finalmente, a ter aula com o sensei Ryuzo Gawa, que é o professor mais importante para a organização do judô do Brasil. O Ryuzo Gawa, que era o líder da Budokan, que ficava ali no bairro da Liberdade, e o sensei Shigeto Yamazaki começou a treinar, então, com o Ryuzo Gawa, onde foi rapidamente promovido, né? Graças à sua habilidade, ao seu esforço. E, em 1955, aos 23 anos, o sensei Shigeto Yamazaki começou, então, a dar aulas ali num clube que tinha na Moka. E, dois anos depois, em 1957, ele fundou a sua primeira academia ali no bairro da Ana Rosa, no Largo da Ana Rosa, ali na Zona Sul, é onde o sensei Shigeto Yamazaki, junto com o irmão Shigero Yamazaki, também, que hoje é um kodansha, né? Montaram essa escola e começaram, então, a dar aulas de judô ali na Zona Sul de São Paulo. Eles deram aulas ali durante muitos anos ali na Ana Rosa, inclusive, os dois senseis abriram outras escolas, né? Em outros bairros ali, sempre bairros nobres, eles optaram por dar aula nesses bairros mais abastados ali da Zona Sul. Em 1976, o sensei Shigeto Yamazaki foi árbitro nos Jogos Olímpicos de Montreal, né? Ele arbitrou também nas Olimpíadas de Moscou, Los Angeles e Seul, né? Além dos campeonatos mundiais de judô de Viena, Paris, Moscou, Roma, Porto Rico, ou seja, o sensei Shigeto Yamazaki, ele passou por praticamente todas as fases, né? Todas as áreas do judô, desde a área de praticante, professor, juiz, competidor, enfim. Foi realmente um grande kodansha, né? Foi promovido, antes da sua morte, a faixa vermelha, né? O sensei Shigeto Yamazaki, ele é pai, inclusive, do Shigeto Yamazaki Jr., que foi seis vezes campeão brasileiro, né? O Shigeto Yamazaki Jr. conquistou a medalha de ouro no peso galo masculino nos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 91, né? O sensei Kodansha Shigeto Yamazaki, como eu já disse, é irmão do Shigero Yamazaki, que também foi um grande nome do judô em São Paulo, ajudou a disseminar o judô. O Shigeto Yamazaki também tem como sobrinhos, né? Filho do Shigero, o Mário Yamazaki, famoso árbitro do UFC, professor também de judô, jiu-jitsu. Shigeto é também tio do grande, né? Nosso amigo Fernando Yamazaki, que também foi um grande competidor, tanto no judô, foi aluno do Marcelo Berning no jiu-jitsu, e hoje mantém a Academia Yamazaki em atividade lá nos Estados Unidos. Fernando Yamazaki, então, ou seja, é uma família realmente muito relevante para a história do judô e do jiu-jitsu também. Então, os nossos sentimentos aí, a família Yamazaki, e foi realmente uma grande perda o Shigeto, o Kodansha Shigeto Yamazaki. É isso aí, pessoal. Tá bom? Fiquem em paz aí, se cuidem. Um abraço, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.